Óculos da fotótica, não nos olhos da cara Trinta por cento de reforma linda Ou vinte por cento de cinco vezes Óculos da fotótica, tem vidrão na vista E a mão, deixa ficar Você compra os seus óculos, vinda, ganha o que secar Você compra os seus óculos, vinda, ganha o que secar Fotótica, setenta e seis anos em ordem